É isso mesmo. Ele nunca fez a trilha e me trouxe. Aí tamo descobrindo, tá? Olha, tem um negócio aqui, ó. Tamo descobrindo, ó, que legal. Como é o nome aqui? Aqui é o Xarita, gente. Tava sentado em cima de Piratini. É, a gente tava achando que tava uma coisa e não tava, tá outra. A gente vai chegar lá, é lá. Falta pra caramba aí. Vai chegar lá onde? Naquela outra praia. A gente desce, depois faz a praia inteira. É pra voltar, vou ficar a trilha mesmo, é, né? Não, não. Voltar por estrada. Eu acho que o Marcos não vai querer. Você quer voltar pela trilha, mas... Ó, agora sai, tá bom? Tá bom pra caramba, né? Não, se for trilha com muita subida, assim, complicada.